O AirDots 3 Pro tem muitas qualidades e neste vídeo eu separei 11 motivos para você comprar, então sem enrolação, bora lá! E já quero aqui começar falando do grande diferencial que temos no AirDots 3 Pro em relação aos outros modelos que é a possibilidade de ativar e desativar o cancelamento de ruído. Pois é, você consegue ativar ou desativar ele da seguinte maneira, você pressiona o seu dedo no fone e você vai ouvir dois barulhos diferentes. Quando você ouvir um barulho no formato mais agudo, significa que o cancelamento de ruído está desativado. Se você ouviu um som para o formato mais grave, significa que você ativou o cancelamento de ruído e usufruir dessa nova tecnologia que temos dentro dos modelos do AirDots 3 Pro. E o segundo motivo é o seu design. Pois é, temos um design bem diferenciado aqui no AirDots 3 Pro, seja no seu fone ou seja a sua case. A sua case está muito parecida com um dos modelos do iPhone e ela lembra aquele formato de cápsula, o que é muito bom principalmente para guardar no bolso, não fica tão volumoso como o AirDots 3 normal ou os modelos anteriores. E o seu fone de ouvido está bem diferente. A sua traseira parece que é feita de vidro, é uma estética muito bonita e a parte de dentro onde conecta o fone ao seu ouvido está um pouquinho diferente também. Onde você, quando coloca o fone no ouvido, se você girar para baixo, ele fica totalmente conectado e ao girar para cima, ele solta já automaticamente, sem precisar puxar diretamente e sim apenas fazer esse tipo de manuseio, que é um diferencialzinho que deve se levar em conta ao querer comprá-lo. E o terceiro motivo é as suas funcionalidades. Temos aqui operações diferentes no AirDots 3 Pro com relação aos outros modelos. Aqui no AirDots 3 Pro você consegue dar play e pause apenas clicando duas vezes também no fone. Mas aqui também temos agora uma nova funcionalidade, quando você clica três vezes no fone, você passa música ou vídeo com o comando de três toques. E o quarto motivo é a sensibilidade ao toque que temos no touch do fone. Pois é, a sensibilidade melhorou bastante aqui no AirDots 3 Pro e você consegue perceber isso mesmo quando acaba clicando um pouco mais na lateral ou acima no touch. Não sendo exatamente aqui no meio, você acaba conseguindo ter um reconhecimento do seu dedo e assim o comando ser realizado. Então agora está mais fácil para você fazer o comando de passar a música ou dar play e pause. E se você está gostando do conteúdo até aqui, eu vim te convidar a fazer parte da família compra aprovada. Sempre trago aqui análises, opiniões sinceras de produtos de tecnologia e eu tenho certeza que você vai gostar. Então deixa aí também o seu like porque esses vídeos dá trabalho e eu gosto muito de ter a sua participação. E o quinto motivo é a sua bateria. Pois é, embora aqui no AirDots 3 Pro teve um pouquinho de perda em questão da duração da bateria, ainda temos aqui 28 horas no total de duração da bateria, sendo 6 no fone e 22 horas na case. Mas é bom também informar, é claro, que com o cancelamento de ruído ativado, esse tempo acaba diminuindo um pouco, indo para mais ou menos 5 horas no fone, consequentemente diminuindo também um pouquinho com a soma da case. E o sexto motivo é a porta tipo C para o carregamento da case. Pois é, tivemos uma evolução nos AirDots 3 para o carregamento que antes era o formato micro USB, o que era um pouquinho mais chato para o tempo atual, que você sempre vai precisar ter mais um cabo para carregamento caso saísse de casa e precisasse carregar o seu fone em algum outro lugar. Mas agora com o formato do tipo C, você pode utilizar o mesmo cabo até do celular para carregar a sua case, já que a grande maioria dos celulares já tem a porta tipo C. E além disso, temos uma evolução que essa case carrega por indução. Pois é, carregamento sem fio é possível aqui no AirDots 3 Pro. E o sétimo motivo é o conforto que temos aqui dentro do AirDots 3 Pro. Eu posso ficar horas com ele e ele não me incomoda em nada. Fica até esquecido no ouvido, então se você está querendo um fone que não causa nenhum desconforto, esse aqui é uma opção para você. O oitavo motivo é a tecnologia que temos aqui dentro. Pois é, temos a tecnologia híbrida. Uma tecnologia que combina as frequências de sons agudos e baixos para trazer a melhor experiência e sensação sonora para você. Sem contar também que temos o Bluetooth 5.2 para ajudar tanto na questão de conectividade e diminuir o delay em jogos. Embora sim, exista um pouquinho de delay em jogos, essa tecnologia do 5.2 está muito boa, podendo deixar o AirDots 3 conectado a um dispositivo com uma distância de até 10 metros e ainda assim funcionar perfeitamente. Agora, o nono motivo é muito bom, principalmente para quem está querendo o AirDots 3 Pro para utilizar para o trabalho, que é a questão do seu microfone. Pois é, o microfone aqui do AirDots 3 Pro está muito bom, a qualidade está muito melhor com relação ao AirDots 3 normal. Aqui o som é bem limpo, é claro, e você não tem problema nenhum de abafado. Então, esse é um grande motivo para você querer comprar o AirDots 3 Pro. E o décimo motivo é o sensor infravermelho de presença que temos dentro dele. Esse sensor serve para saber se você está com o fone conectado no ouvido ou não. Quando você está com um vídeo ou uma música em andamento, quando você tira o fone, ele já dá automaticamente o pause e quando você coloca novamente, ele vai dar o play, ajudando na sua comodidade tendo estes comandos. E o último motivo, mas não menos importante, é a sua caixa e o que vem dentro dela. Aqui tivemos uma evolução nessa caixa, está com uma qualidade muito melhor, sem contar também que os acessórios vêm muito mais bem protegidos e embalados aqui no AirDots 3 Pro. Além disso, temos um par de borrachas para o canal de ouvido a mais com relação ao AirDots 3. Aqui são um total de quatro borrachas para o canal do seu ouvido, o que é um ponto a favor para motivo de compra do AirDots 3 Pro. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Estes são os motivos que eu queria trazer hoje para você. Comenta para mim se esses motivos ajudou ou não a você querer comprá-lo. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau!